A cena de Natal é uma tentação para todos, vegans incluídos. Hoje vou fazer as vivias de batata de doce, com pequenos truques à moda da cozinha verde, mas igualmente deliciosas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Uma opção saudável em qualquer regime alimentar é trocar a frigideira pelo forno. Outra é preferir sempre alimentos da época, como fiz agora com a batata doce. A risca mistura as tuas azevias com as da mãe ou da avó e vê se alguém desconfia. Depois conta-me como correu. Feliz Natal!